Fala aí pessoal, beleza? Pessoal começando aqui mais um vídeo para o canal, hoje galera trazendo mais um vídeo aqui do jogo chamado Off-Road Master. Galera já lembrando, deixa o like, se inscreve no canal e depois de tanto tempo sem trazer vídeo aqui no canal, hoje nós trazemos aqui hoje esse jogo top, né? Que é um jogo aqui de carros, Off-Road, de mundo aberto para Android, tá? E lembrando, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e ativa o seu sino, deixa o like, bora bater a meta aí de like aí nesse vídeo, a gente está sempre trazendo vídeo aqui para vocês, hoje a gente vai testar esse jogo aqui e eu espero que vocês gostem, tá? A gente vai olhar tudo aqui no jogo, tem garagem, tem tudo galera, então a gente vai dar uma olhada em veículos, em todos os veículos, tá? Que a gente vai estar mostrando aí para vocês, tá? E vamos com tudo, eu espero que vocês gostem, esse aqui é um dos jogos galera de celular mais top que tem de Off-Road, um dos melhores, né? Tem vários jogos aí de celular Off-Road, interessante de carros galera, bem top, e eu vou mostrar para vocês, vamos lá. Olha, tem vários tipos, caminhonetes, cara, muito carro top aqui no jogo, tem Jeep, tem uns carros aqui da Toyota, que essa aqui mesmo é um SW4, se eu não me engano, tá? Um carro bem legal aí da Toyota, né? Olha só, tem caminhonete, ó, tem essa caminhonete aqui da, se eu não me engano, parece muito com a caminhonete da Ford, cara, parece demais, mas não é a caminhonete da Ford, tem Jeep aí, tem vários Jeeps também aí, muito carro, tá? E vamos lá, né? Vamos pegar nossa caminhonetinha, e a gente vai estar dando uma volta aí pelo mapa aí, você está conferindo esse jogão aqui, tá? E também galera, antes de entrar no jogo, tem caminhão, ó, vários tipos de caminhão também, e é igual eu falei para vocês, o jogo é bem completo, é um jogo de off-field bem completo para celular, tá? E está bem legal, tem aqui carros esportivos, né? Que só tem um aqui por enquanto, né? E a gente vai estar jogando o jogo agora, conferindo esse jogo aqui, me dá um play, e é isso aí, o jogo top de linha aqui, tá? Eu sei, né? Já faz um bastante tempo que eu não faço vídeo aqui no final, e hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui, simplesinho, mas está valendo, né? Vamos dar umas voltas aqui pelo jogo e conferir. Eu achei o mapa do jogo bem legal, né? Até joguei um pouco aqui, e aqui, daquele jeito, tem o modo de você de câmera de primeira pessoa, tá? Aí você quer ficar para o lado de dentro, eu prefiro assim, certo? Só clicou aqui na setinha, e você vai estar rodando aí pelo mapa. Está falando aqui uma parte aqui? Vamos para lá então? Para a gente seguir essa linha aqui. Já de começo, já dei uma boa aqui, né? Enfim, bora seguir para lá então, ó. Está bem legal, galera. Bem top. Esse jogo aqui já é antigo, né? Mas, eu achei interessante de trazer esse vídeo aqui para vocês, né? A gente é meio burrinho para dirigir aqui, mas... Mas está bom, né? Cara, o jogo tem uma vegetação muito boa, muito bacana mesmo. Eu particularmente gostei demais, enfim. Beleza, galera. Agora a gente vai pegar a carretinha aqui, ó. Pronto. Já está engatada, meu amor. Pinha só de boa. Na lagoa. Tem umas missãozinhas. Até é legalzinha. Aqui, com certeza, a gente tem que pegar alguma carga e tal. Alguma coisa do tipo, ó. Pegar a viagem aqui, ó. Só de boa. Ó, e era bem aqui. Vamos afastar. A gente vai... E lá no lugar... Ó, tem uns morrões, umas ladeiras loucas aqui, viu, galera? E é isso aí. Estamos fraquinhos. Os videozinhos simples, mas está valendo. Aqui é só para quem mais... Gosta desse canal aqui, né, galera? A gente tem que tomar muito cuidado com as pedras, galera. Que é muito obstáculo, ó. A gente vai ver se a gente consegue passar aqui. Talvez até que vocês quiserem uma sériezinha desse game aqui, está valendo também. Mas ladeira complicada, ó. Só de boa. Talvez eu traga um video para vocês, galera, de jogo de mundo aberto, tá? Mostrando um pouco dos... O jogo de mundo aberto no canal e tal. Os melhores jogos de mundo aberto para celular. E tudo mais, tá? É aqui mesmo. Olha lá o ponto lá, ó. Beleza, galera. É bem aqui mesmo, ó. Agora deu certo. E aí a gente vai vir aqui. O ponto é aqui, né? Pronto, ó. É isso. É isso. Tá assim, certo. É a gente pega a carga aqui que a gente quer, ó. Vamos botar o tanto de carga que você quer, né? E pra ali, viu? Beleza. É da bom demais, hein? Olha a maravilha aí. Deixa eu levar lá. Vamos lá. Acertado. E é por dentro do rio mesmo, viu, meu filho? Vamos ver se é dentro do rio mesmo. Não é de ver que é. Ave Maria do... Não. Não. Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Carga boa de levar, viu, meu filho? E pronto, galera. Acho que é isso, né? É que você vai pegando as cargas que você quer também, ó. Ó. Já desvaziou a carguinha aqui. Só de pula. Jogo bem legal, galera. Tem um modo aqui das missãozinha aqui no jogo, né? Achei bem interessante. E... Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, tá? Isso me ajuda demais. E é isso aí. Gameplay bem simples aí. Mais uma vez. E o jogo tá bem completo, bem legal, viu? As missão aí é um jogo de mundo aberto. Você pode tá se arriscando aí, enfiando dentro da água aí. É um louco aí da cabeça. E é isso aí, tá? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Quem gostou, deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal. É isso aí. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.